Fala pessoal do YouTube, sejam bem vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta aqui com o nosso tutorial, oficialmente saímos do micro game, entramos no macro, agora não tem mais que ficar prestando atenção em detalhezinhos, e por esse motivo eu já coloquei lá na descrição do vídeo anterior, não é mais necessário fazer passos descritivos para vocês do que vocês devem fazer. De agora em diante, o jogo é bem subjetivo, e de agora em diante eu vou dar uma base para vocês mais ou menos de como evoluir a sua base, até chegar no espaço, até lançar o seu foguete lá e buscar material no espaço. Beleza? Eu terminei de fazer a parte aqui do reservatório de água, então vamos já encher ele aqui, vamos abrir por aqui, que tem areia aqui, vou abrir esses dois aqui, que senão vai atrapalhar. Ahn... o que mais? Provavelmente eu vou fazer o banheiro do lado de cá, tá? Porque nós vamos trabalhar com outro reservatório de água poluída aqui, tá? Por que um reservatório de água poluída? A gente precisa de um lugar para dispensar o nosso esgoto, tá? E... e resfriar a nossa água, tá? Essa água aqui a gente vai resfriar ela bastante, então a gente precisa disso, tá? É... também a gente vai... agora entra numa parte que é muito complicado, porque precisam ser feitas muitas coisas juntas, entendeu? E você acaba se perdendo se você não... não prestar atenção e não fizer direito, tá? Qual que é a primeira coisa? A gente já identificou a nossa fumarola de... é... de vapor frio, ela já está disponível, porém, ela está em sobrepressão, tá? Muito cuidado com esse bioma aqui da fumarola de vapor frio, porque ela sempre entra em sobrepressão, pode ver que tem 6.3kg de oxigênio, ó Então o que a gente faz? Já vamos abrir ela aqui, ó, nessa parte, faltou subir aqui, para liberar esse oxigênio, esse oxigênio vem para a base, tá? Vamos abrir essa parte aqui, ó, colocar a prioridade 9 aqui e aqui, tá? Quando eu abrir aqui, provavelmente o duplicante que abrir essa parte aqui vai estourar os tímpanos, tá? É... tendo acesso por esse pedaço aqui, é... além de liberar esse oxigênio, tá? A gente também pega acesso a esses caniços aqui, ó, essa fibra de caniço, ó, tá vendo? Tem uma aqui, aqui tem mais uma, tá vendo? E está tudo disponível aqui para a gente já, isso aí são meios de fortuna Vamos colocar a prioridade 9 aqui para colher São meios de fortuna que a gente vai usar para fazer os primeiros trajes, tá? Esse caniço aqui que fica disponível já no mapa Beleza? É... abriram aqui, aqui a gente já tem um lugar para pegar Aqui eu vou deletar Ok, aqui tem que abrir esse oxigênio aqui, eles já estão para abrir também Vamos dar aquela aceleradinha que agora é... Já entramos no macro, então vamos na velocidade máxima agora, velocidade rápida Só não é máxima porque não é velocidade debug, né? Ahm... A gente já pode também começar a pensar em... Isolar a base Tá? Mas talvez a gente faça isso no próximo episódio Esse aqui vamos dar uma focada, acho que mesmo na parte da geração de oxigênio Vamos dar uma subidinha mais aqui nesse poste, até aqui Ok Deixa eu ver se tem amalgama de ouro para pegar fácil aqui Aqui tem bastante amalgama Eu vou deixar eles abrirem aqui, ó, e vou deixar esse oxigênio sair Ó, olha o que vai acontecer quando abrir aqui Olha lá, olha o oxigênio Como ele vem para cima, ó Ó, tem 5kg aqui, ó Aí vai diminuir essa parte aqui E a fumarola vai deixar de ficar em sobrepressão Tá? E com isso a gente já libera essa água quente aqui Que a gente vai usar ela para produzir o nosso... O nosso oxigênio Tá? De preferência sempre utilizem a água quente Para produção de oxigênio com as células eletroirídicas, tá? Vou abrir aqui Na verdade eu só abri aqui, né? Vou abrir aqui e essa água cai toda Beleza Aqui a gente vai fazer um layout aqui de produção de oxigênio Com... em pirâmide Tá? Não é o que eu uso normalmente Mas o que eu estou dando aqui para vocês são... São ideias, né? Do que pode ser feito E de como ser feito Isso aqui é um exemplo Num local pequeno, né? Um local compacto Vamos colocar aqui só alguns blocos para definir nossa altura Vou colocar 3 de altura aqui Mais 3 aqui E mais 3 aqui Aí sobra 2 em cima Beleza Vamos ver se a gente fica com esse espaço aí todo disponível para trabalhar Provavelmente o outro reservatório vai fazer aqui Então já vamos preparar ele Tá? Blocos adiabatos e preferência de rocha ígnea Tá? Que nós vamos trabalhar com uma água quente aqui dentro Pode ser no mesmo tamanho desse outro reservatório aqui É 18, né? Vamos medir aqui 18 Dá aqui, ó Poxa ígnea Dá aqui Mesmo esquema Escada aqui Escada aqui Escadinha também pulando de... Intercalada a escada E abre aqui E abre aqui Se quiser também pode fazer de bloco de malha Mas eu aconselho que utilize o bloco adiabático mesmo Nessa área aqui Porque... A água vai ficar quente aqui E aí se você usar o bloco de malha vai espalhar esse calor mais fácil Tá? Então... Vamos lá É... Os cogumelos, vocês perceberam que eu parei de ir atrás de cogumelo? Por quê? Porque agora conforme os duplicantes forem colhendo cogumelos Eles têm uma chance aqui de colher semente de 10% Tá vendo? Então... Até eu precisar pegar mais duplicantes e tudo mais, ó... Que nem aqui eu tô sustentando a 3 6, 6, 9, 12, 15, 18, 21 Com essa quantidade de cogumelos eu tô sustentando exatamente 7 duplicantes E aí conforme eles forem colhendo e plantando eu vou pegando mais duplicantes Tá? Se eu quiser pegar mais um agora eu já poderia até pegar Mas eu não vou pegar porque é um tutorial de... Pra... Pra ir desenvolvendo a base aos poucos, né? Então é melhor não abusar Vou secar essa parte Ó... Começou a fazer o... Deixa eu ver se ela liberou o espaço aqui Tá vendo? Quando libera a fumarola volta a soltar água Só que tem que tomar cuidado que essa fumarola aqui Ela tá soltando quase 7 quilos por segundo de vapor Tá? Então a gente tem que começar a cuidar dessa água quente aí Então já vamos partir pro... Vamos ver a pesquisa aqui como é que tá O que é que eu pesquisei Eu tô pesquisando aperfeiçoamento de líquido Que é pra usar o resfriador aquático Só que na sequência A gente precisa tanto de condutores de baixa resistência Tá? Pra já liberar o gerador a hidrogênio A estação a energia Essas coisas Como pra liberar também o cabo condutivo Que é aquele que consegue carregar 2 mil watts nele Tá? E aí depois a gente pula pra automação Mas ainda faltou uma pesquisa importante aqui Que é a ventilação melhorada Provavelmente a gente vai fazer ela na sequência Vou deixar eles construírem ali toda aquela parte Vamos colocar uns desodorizadores aqui Porque tem oxigênio poluído ali dentro Colocar um aqui, um aqui Beleza Vamos definir, começar a definir aqui então Como é que vai ser essa pirâmide aqui Deixa eu ver Coloca o adiabático Rocha ígnea Dois aqui Dois aqui Dois aqui Dois aqui Dois aqui Será que dá certinho? Vamos fazer do outro lado também Certinho Certinho Vai acabar ficando preso aqui Só que a gente faz uma escadinha aqui Para a gente poder ter acesso a essa área de cima E aí Ok E aqui Podemos passar mais blocos de malha Para poder passar o gás por ele Pode ser aqui assim Aqui tá bom Esses blocos vão sair Esses dois blocos aqui vão sair Aqui não tem bloco Nem aqui Acabaram construindo ali né E aqui Beleza Eles fecham tudo Ok Faltou um ali Aqui Coloquei para fazer o reservatório Onde eu vou mexer com a água poluída Já iniciei a parte Onde eu vou produzir meu oxigênio Liberei a fumarola lá em cima Que é onde eu vou pegar a água quente Para trabalhar com as Com os filtros né Com os filtros não Com as células eletrolíticas Vamos acelerar esse poste aqui Terminou a pesquisa Vamos fazer a pesquisa aqui De ventilação melhorada Porque eu preciso desse sensor aqui O sensor de ar Aqui vai uma bomba Amálgama de ouro De preferência E as células Vamos trabalhar com elas Deixa eu ver Assim ó Vamos trabalhar com três células Três células sustentam aí Pelo menos Deixa eu ver Pelo menos Pelo menos 20 duplicantes E os trajes Tá Três células Só que se a sua produção For exagerada Elas entram Sob a pressão E param de produzir Tá Então não tem problema Colocar mais células Do que o necessário Desde que você Retire de perto dela A quantidade de oxigênio Que você precisa E tá tranquilo Olha lá o desodorizador Que eu coloquei na pontinha Tá vendo como é estratégico Tá vendo Todo o oxigênio poluído Que tá lá dentro Tá tendo que passar por ele Pra sair daqui É um desodorizador Eita É um desodorizador Estratégico Esse Construíram aqui Vamos aproveitar Antes que essa água Fique realmente quente E já vamos colocar Nossa bomba aqui Tem que ser de amálgama De ouro Aqui Não enfia seus duplicantes Dentro dessa água quente Faz eles construírem Pelo lado de fora E vamos puxar Um cano Já pra lá De abático De rocha ígnea Vai puxar direto Pra eletrólise Essa água quente Vai vir direto Pra produção de oxigênio Sem dó Beleza É Eu já posso trabalhar Com mais um gerador Só que eu quero tirar Esse gerador daqui Que eu quero transformar Isso aqui numa sala De recriação Tá Então eu tenho que subir Essa bancada de pesquisa Tirar ela dali de dentro Ação de pesquisa Bancada de pesquisa No Rio World Isso aqui vem pra cá Isso aqui sai O quadro de trabalho Eu também vou tirar Daqui de dentro Colocar ele aqui do lado O quadro de trabalho Também sai daqui Vamos fazer Alguns quilos De De ouro Quanto eu tenho de ferro Tenho 488 quilos Mas eu tenho uma reserva De ferro Que é facinho De acessar Facinho Facinho De acessar Eu vou ir atrás dela Só que o ouro É É É mais fácil Manusear o ouro Vou fazer Uma tonelada Vai Uma tonelada 20 vezes aqui Fazer uma tonelada De ouro A gente poder dar Uma trabalhadinha Aqui nessa parte Aqui com uma tonelada Acho que dá pra brincar É A gente precisa também Já fazer o reservatório De água poluída Porque tá vendo Tá começando a armazenar Muita água Aqui no chão Tá gerando oxigênio Poluído Deixa eu até Colocar um desodorizador Aqui Olha como sobe rápido A água aqui Porque tá Vamos puxar o fio Já Posso ser de cobre Mesmo aqui Depois a gente tira ele E pega o cobre de volta Só não sabe pra onde Vai mandar Esse sistema ainda Deixa por aqui Por enquanto Tô com sete duplicantes Tô produzindo Cogumelo Pra sete duplicantes Só que eu acho Que eu já posso pegar Mais um Porque eu já vi Plantou mais dois Ali Eu já posso pegar Mais um duplicante Pra gente fechar oito Vamos ver O que tem de bom Aqui Tem um mecânico Aqui bom De construção A Katarina Eu vou pegar ele Mesmo sendo sangue ruim Não tem problema Já vamos mandar ele Pra Ó Tá vendo Rotação das profissões O Atila já pode ser office boy A Maia Não pode ser ainda Cientista titular Porque precisa de 20 De moral A gente ainda não tem Isso disponível Vai ser office boy E a Katarina Que acabou de entrar Vai entrar como arquiteto Direto Tá Porque Vou colocar a prioridade Dela de construção Alta Ela vai ser responsável Pela construção Sempre vai ter um duplicante Aí Bom na construção Aqui eu posso tirar Isso aqui também Tá vendo Caiu coisa Lá dentro da água Mas caiu pouca coisa Nem faz muita diferença Terminou a pesquisa Terminou Vamos pesquisar Hum Eu preciso desse tubo De gás radiador Então vamos pesquisar O Avac Também Ó Os blocos A de abaixo São bem demorados Tá pra construir Então você precisa De um construtor Que ajuda bastante Ó Ela tem 6 de construção Ó Ela tem 4 né Na verdade Mas ela ganhou mais 2 Vamos ver aqui Nos atributos Ó lá Tá vendo Ela tem 4 do nível De habilidade dela Então ela tem Ela constrói 150% mais rápido Ó como ela constrói rápido Os blocos de abate Em relação aos demais duplicantes Isso aí ajuda bastante Acabou minha rocha ígnea Já eles pegam mais Tem bastante pra pegar Essa área aqui Vamos sair atrás aqui Do ferro aqui também vai Ferro e carvão né Eu tô fazendo vista grossa Pra Pra fumarola Tá de 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 Gás natural Tô fazendo vista grossa Por quê? Porque eu quero Tentar encarar aqui O pior cenário possível Tá Tô tentando encarar aqui O pior cenário possível No caso eu tenho 2 Fumarola de gás natural Tem essa aqui Que tá quase 400 gramas E essa aqui De 280 gramas Essa aqui é bem fraquinha 280 gramas É bem fraquinha Acabou mesmo Minha rocha ígnea Vai pegar aqui Essa área aqui Vai pegar Eu acho que não vai dar Pra iniciar a produção De oxigênio Nesse episódio Porque realmente A produção de oxigênio Ela é bem complicada Dessa maneira aqui Bem complicadinha Temos 8 duplicantes Tem comida Pra todo mundo Tá subindo a comida A gente tem que sair Desses banheiros aqui Só que a gente Só vai sair Desses banheiros Quando tiver pronto O nosso sistema Aqui pra receber É... Pra receber a água A água poluída Que vai sair dos banheiros Aí você pergunta Então é Marcelo Você não usa o loop De água dos banheiros Não, eu não utilizo mais Eu utilizava Agora eu não utilizo mais Agora eu utilizo água fria Nos banheiros E mantenho o loop Pra ficar resfriando a água Porque eu acabo produzindo água No vaso sanitário No vaso sanitário Eu produzo água gelada No vaso sanitário Água poluída gelada No vaso sanitário O vaso sanitário Ele entra 5kg de água E sai 11.7 Alguma coisa assim 11.7 Isso mesmo Tá, eu passei pra cima Essas coisas aqui Agora eu tenho que passar Pra baixo Essas daqui Tá, o gerador Então nós vamos trabalhar Agora com dois geradores A carvão Pegando ferro ali Então agora eu já posso usar Dois geradores A carvão Bateria inteligente Cabo E vamos ligar Isso aqui Na energia Nossa produção de energia Agora vai ser nessa parte aqui Peguei o cabo automatizado Não esqueçam do cabo automatizado Entre a bateria E os E os transformadores E os geradores Como ele vai Saiu lá Foi lá pra baixo Agora eu já tenho A rocha ígnea Duas toneladas Três pra cá Quero evitar de abrir Aquele hidrogênio Nesses esquemas Nesses esquemas Você pode fazer Isso aqui É mais pra pegar Rocha ígnea Eu tô fazendo Esse aqui nem precisa Fosforita Nem precisa Três pra cá Três pra cá Beleza Eles estão Eles estão Estão metendo bronca Aqui Quero que eles fechem Essa parte De baixo Aqui A gente vai começar A depositar Água poluída Essa água poluída Vai vir pra cá Com a bomba Essa água poluída Vai ir pra lá Também Essa aqui Também O ideal seria Que eu tivesse feito Desse outro lado Aqui O reservatório De água poluída Deu um pequeno vacilo E se eu fizesse Desse lado Aqui Eu poderia Arrastar Essa água Pra dentro Sem utilizar Energia Tá vendo Tem um bioma gelado Ali disponível Mas a gente Não precisa ter pressa Pra chegar nele Não precisa ter pressa Pode ter calma Vai devagar Não precisa Não precisa ter pressa não O jogo Estamos no começo Do jogo ainda 28 ciclos Pra quem tinha Dificuldade no jogo Duvido muito Que Quando chegasse No ciclo 28 Estaria tão tranquilo Assim Então não se preocupa Não se preocupa Quem tinha dificuldade Quem já sabe jogar Não tem problema Mas quem tinha Dificuldades Chegar no ciclo 28 A base estabilizada Assim deve estar adorando Ok Vamos desabilitar Essa bateria A Xuxa Zetvai Ela Ela para de gastar Energia Mas ela não É Eu vou ter que destruir Vai ter jeito não Terminou a pesquisa Agora sim Vamos pesquisar Condutores de baixa resistência E depois A parte da Da automação Fazer eles terminar Logo esse reservatório Aqui Terminou de fabricar Já o ouro Terminou nada Ainda falta Quatro Não tem ninguém Responsável Por operar Como é que é meu Duplicante Ah não tem ninguém Operando Não o André O André está operando Não lembro de ter tirado Todo mundo de operar Mas ok Deixa só o André operar Aqui eu já posso colocar Já então O envasiador de garrafa Pingando lá pra dentro Só de finalizar O chão ali Que eu já começo A mandar Essa água poluída Pra lá E a água Vai subindo aqui Deixa eu Poupar Construir logo Pelo menos Essa parte aqui Antes que esquente Muito mesmo E já vou colocar Um escotilho aqui Pra se caso A água subir demais Dar uma segurada Beleza A gente está fazendo Várias coisas Ao mesmo tempo Mas tudo Com o mesmo objetivo Que é a produção Do oxigênio Como é que está A decoração Agora está show de bola Olha Área dos quartos Área do refeitório Vai dar uma melhorada Aqui Nessa parte aqui Decide colocar 100% aqui Prioridade 9 Na entrega do carvão Esses dois Copiar as configurações E beleza Agora eu construo As portas Duas aqui E duas aqui Eu não abri as portas Porque os vagalumes Estão ali dentro Nessa aqui Eu posso abrir Onde mais Eu posso abrir Aqui eu posso abrir Também É sempre bom Deixar as portas Abertas Os duplicantes Não dão Essa paradinha Está pronto Aqui Prioridade 9 Líquido Líquido Água poluída Eles vão pegar Eles vão pegar Toda essa água poluída Que está parada Aqui Está soltando O oxigênio poluído Ali no ar E vão começar A mandar ela Para cá Aí deixaram pronto Já essa área Os duplicantes Não pegaram Insolação Porque eu não fiz Eles entrarem Na água Eles construíram Daqui de cima Mesmo Eles entram Em contato Com essa água 60 graus Aí já era Aí não tem jeito Deixa eu ver Se eu já me sinto Confortável Para pegar O nono duplicante Acho que sim 3, 6, 9, 10 Aqui Esperar mais um pouquinho Vou pegar outro duplicante Vou manter aí Com 8 Está tranquilo Acho que aqui Já fechou o bônus Agora da sala de recriação Falta só decoração Só Para ser a sala de recriação Vou dar uma limpada Aqui no chão Tirar esses cabos Tomar mais aqui Um cabo de automação Aqui Colocar um vasinho Aqui dentro E pôr uma planta Pode ser a Murphy Leaf Mesmo E aí já vira Uma sala de recriação Não Já vira Já só de pôr item De decoração Não precisa Nem chegar a decorar Não Pronto Agora nós temos Nossa salinha de recriação Implicantes Estão metendo bronca ali Olha lá Já começou a cair A água poluída Aqui Dos lavatórios Já diminuiu a quantidade De oxigênio poluído Sendo emitido Aqui Então provavelmente A parte dos banheiros Nós vamos trabalhar Vai ser essa parte aqui Trabalhando os banheiros Nessa parte aqui Provavelmente Porque vai ficar mais fácil De soltar a água Poluída aqui em cima Deixa eu ver Aqui em cima está pronto Já temos de onde tirar A água quente Os aplicantes estão trabalhando Ainda aqui Nessa parte de baixo Aqui também Já terminaram Só esqueci de mudar O bloco aqui Não esqueçam de mudar O bloco Agora tem bastante Minério de ferro Utilizem bloco de malha Na eletrólise Principalmente Porque se caso Ocorrer algum acidente Com água poluída No bloco Permeável ao ar A água poluída Faz uma camada Por cima do bloco Que não passa o gás E aí você não consegue Ver que tem água Em cima dos blocos E aí para o sistema Para tudo Então utiliza O bloco de malha Que ele deixa Passar o líquido Não utiliza O bloco Permeável ao ar Não nesse caso Quanto maior For o seu reservatório De água poluída Melhor vai ser Para você conseguir Resfriar líquido Aqui no caso Eu vou estar Resfriando de um para um Os dois reservatórios Têm o mesmo tamanho Então se eu tiver A mesma quantidade De água poluída Que eu tenho aqui Cada grau Que eu retirar Daqui de temperatura Ele vai vir para cá Então para eu Colocar essa água Aqui Por exemplo A 10 graus Eu tenho que tirar 13 graus Dessa água Aqui Automaticamente Vai aumentar 13 graus A água Desse lado Aqui É automático O resfriador Aquático Ele só Transfere a temperatura Do líquido Que está passando Por dentro Dele Para a própria Estrutura É isso que ele faz Vamos ver Quase pronto Aqui Depois eu posso Limpar tudo Uma vez Aqui Vamos trabalhar Com Como é que funciona A eletrólise Cada bomba Cada bomba De eletrólise Ela Ela consegue Gerar gás Para duas bombas Puxarem Porém Aqui Vamos estar Com um detalhe Aqui Que é o seguinte Cada um quilo De água Que a célula Eletrolítica Processa Ela produz 888 gramas De oxigênio E 112 gramas De hidrogênio Que totaliza E se somar Os dois gases Um quilo Exatamente um quilo Qual que é a ideia Aqui Se nós vamos Estar mandando 300 gramas De gás Para cima 336 No caso Gramas De hidrogênio Para cima A gente vai Estar praticamente Quase anulando Uma bomba Então são duas bombas Para cada célula Só que a gente vai Estar mandando Para cima Lá 336 gramas Uma bomba Puxa 500 gramas Então a gente vai Estar quase que Anulando uma bomba Então cinco bombas Dariam conta aqui Só que eu não vou Usar cinco Eu vou usar quatro Só Vou usar quatro Vou colocar Deixa eu ver Duas aqui E duas Aqui Vou utilizar elas assim Quatro bombas de gás A gente vai automatizar Esse sistema aqui Deixa eu ver se terminou A pesquisa Terminou Já temos os condutores E vamos pesquisar agora Informática Para pegar até a memória Alternada ali Não sei Acho que a gente não vai Usar a memória Alternada Mas Já tem duplicantes Ociosos E é um ótimo momento Para finalizar o episódio Então a gente Começou o layout Aqui da produção De oxigênio Começamos o layout Fizemos aqui A nossa piscininha Aqui de água poluída Para trabalhar O resfriamento Dessa água Aqui Já deixamos Engatilhado Aqui a parte Da onde a gente vai Tirar água quente Para a produção De oxigênio Não utilizem A não ser que Você realmente Não conseguiu encontrar Uma fumarola De De vapor frio Não utiliza Essa água inicial Aqui para produzir oxigênio Utiliza ela Para resfriar oxigênio Não para produzir Então no próximo episódio A gente já Entra nessa parte Da produção De fato Do oxigênio E já entra no resfriamento Também Vamos ver se a gente Consegue já pegar O framito Achamos mais uma estrutura Aqui Agora que eu vi Vamos ver o que é É um geyser É um geyser Ok Tem vomframito Aqui Vamos ter que ir atrás Desse vomframito Aqui Provavelmente Mas fica Para o próximo episódio Temos bastante coisa Nesse aqui Estamos com oito Duplicantes A base está Bem estabilizadinha Tem Oito toneladas De alga Mas ainda tem Alga para pegar Aqui Toma cuidado Quando sua alga Chegar a cinco toneladas E você ainda não tiver Uma produção de oxigênio Toma bastante Pela eletrólise Toma bastante cuidado Que a alga Começa a ir muito rápido Conforme você vai pegando Mais duplicantes Então Tenta Fazer a sua produção De oxigênio O mais rápido possível De preferência Antes do ciclo 50 Beleza Então a gente se vê No próximo episódio Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Para ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo